Eu já até perdi as contas de quantas pessoas vieram me perguntar se eu tô jogando aquela baleia azul Engraçado que pra perguntar se tá tudo bem, não pergunta, né? Agora queria saber se eu tô num jogo macabro, quer saber? Ah, por favor Meu filho, eu já choro só de cortar o meu dedo num papel sulfite, imagina jogar um jogo desse Até minha mãe veio perguntar, ela veio toda furiosa falando Se você jogar esse jogo e morrer, eu te mato Eu fiquei tipo, oi? Teve até um desocupado que pegou meu celular e falou Ah, cê joga baleia azul, né? Tô vendo aqui o aplicativo Eu falei, querido, isso é o Twitter É um passarinho branco no fundo azul Até parece que eu vou acordar 4 horas da manhã pra um desafio Não acordo nem pra viver, gente, quanto mais pra morrer Aliás, se eu contar minha vida pra baleia azul, quem se mata é ela Mas me perguntaram tanto sobre esse jogo Que deve ser porque eu tenho cara de quem quer morrer, né? Só pode Agora essa juventude de hoje te metendo nessa brincadeira Na minha época não tinha baleia azul, não Era vaca amarela Tá lembrado daquele negócio? Vaca amarela, cara Na minha adolescência era chinelo havaiana azul Eu lembro como se fosse hoje Eu fazia bagunça e minha mãe já vinha com chinelo azul Era azul mesmo, não tô brincando, não Eu apanhava tanto com aquilo que eu morria Mas depois eu ressurgia em meio às cinzas Pra continuar vivendo E olha eu aqui Que baleia azul, o quê, gente? O negócio é carteira de trabalho azul O desafio é entregar 50 currículos pela cidade E no final ganhar um emprego Quem conseguir preencher uma página dessa daqui, ó, ganha Tô com medo da minha série preferida não ser renovada Agora baleia azul Ah, pelo amor de Deus